O Alexandre, ele mandou, boa tarde Arthur, Caio e Felipe, ele mandou aqui, a timidez não é um excesso de vaidade? Eu acho que teve uma convidada que falou sobre isso, né? Sobre esse assunto, sobre a timidez e a vaidade em relação entre os dois. Ele perguntou isso, não é eu achar que sou tão importante que todos estão prestando atenção em mim, quando na verdade e provavelmente ninguém dá a mínima? Olha, nunca tive isso, a perspectiva é interessante, um excesso de, tipo, a bolachinha mais recheada do pacote, assim. Todo mundo esperando muito de mim. É, então cara, só que essa é uma ilusão, né? No fundo, tu que julga pra caramba as coisas, que nem a gente conversou mais cedo, pra mim é isso, tu tá julgando tudo, julgando as pessoas e daí quando tu entra no ambiente, tu se sente altamente julgado. E tu acha que são as pessoas que estão te julgando, mas o julgamento tá vindo daqui, é tu que tá pensando que as pessoas não tem mais nada pra fazer do que te julgar. Mas é uma viagem tua, não é exatamente o ambiente que tá proporcionando isso. Ah, mas então as pessoas não tão te julgando? Não, elas podem tá. Mas provavelmente tu tá achando que elas tão te julgando pro teu cabelo e elas tão olhando pra outra coisa que é um valor pra elas. Porque não tem a ver contigo, tem a ver com elas. Também, da mesma forma. Sim. Então, mas que pode ser um excesso de vaidade, poderia ser, né? A gente poderia chamar disso, porque, cara, é um egocentrismo, né? Onde o mundo revolve a minha volta, assim, e todo mundo tá olhando pra mim, todo mundo tá se importando comigo, e aí ele acaba se importando demais com o que pensam dele. E aí ele diminui a energia dele, né? Ele não interage, não quer aparecer, parece. O cara não quer se expor àquele ambiente. É que, bom, é bom falar, tem a diferença entre ser tímido e introspectivo, né? Ser introspectivo não é problema nenhum. Inclusive, tu ia falar antes no início lá e tu acabou não falando sobre o introspectivo, qual era a diferença do tímido pro introspectivo. Então, eu sou introvertido, uma pessoa introvertida, voltada para dentro. Inclusive, a palavra significa isso, voltado pra dentro. Eu sou mais voltado pra dentro que voltado pra fora hoje. E o erro que eu vejo, assim, é que tem toda uma sociedade, essas partes de sedução, de relacionamento, de comunicação, oratória, persuasão, geralmente tentam te direcionar pra ser um extrovertido. Então, o extrovertido é o cara na sociedade. E daí tu pensa que, porra, tem que ser extrovertido. E tu não se dá conta de como tu olha pra ti e faz o melhor com aquilo que tu tem, do jeito que tu é ali, né? Daquela forma que tu se criou. E aí o cara mais voltado pra dentro, então eu tenho muitas vantagens minhas que eu não trocaria nunca por um extrovertido. Sabe? Agora, o tímido, que era uma coisa que eu considerava ser, que era quando tu se importe mais realmente com o pensamento que pode vir de fora, o que as pessoas podem julgar, o que podem achar, o que tá acontecendo. E tu se sentes sempre meio que preso. Mas foi, é aqui que, né? Começa aqui. E aí a pessoa, mano, a chance de tu entrar em depressão por causa disso, uma ansiedade muito forte. Porque é incontrolável o julgamento. O tímido é o cara que quer controlar o julgamento de todo mundo sobre ele. É por isso que ele se importa muito. Se ele abre mão do controle, ele abre mão da timidez. Nossa, essa ficou boa, hein? Vai sair um reels no Instagram, assim, com a musiquinha no fundo, a música do Coldplay. Ah, tá. A música do Coldplay e o pianinho no fundo. Pô, cara, isso é estranho da trilha sonora, muito bom. A música do Coldplay e o pianinho no fundo, a música do Coldplay e o pianinho no fundo, a música do Coldplay e o pianinho no fundo, a música do Coldplay e o pianinho no fundo, a música do Coldplay e o pianinho no fundo, a música do Coldplay e o pianinho no fundo, a música do Coldplay e o pianinho no fundo, a música do Coldplay e o pianinho no fundo, a música do Coldplay e o pianinho no fundo, a música do Coldplay e o pianinho no fundo, a música do Coldplay e o pianinho no fundo.